Número ação! Oi povo, tudo bem com vocês? Estou aqui direto de Minas Gerais, do quintal da minha mãe com os meus queridos Marido Laís correu pra ali Hoje nós vamos fazer mais uma aplicação de Enem direto da roça Ó, vou mostrar pra vocês Aqui tá o meu Enem em pó E aqui tá tudo que a gente vai usar, tá bom? A gente vai começar a aplicação agora O cabelo tá sujo aqui só De pó, de sujeira Porque aqui é muito pó, gente Mas Enem em pó tem que passar o cabelo sujo mesmo Então eu vou começar a aplicar Vou pedir pro meu marido filmar um pouquinho aqui E depois eu trago o resultado pra vocês Meninas, já passei o Enem Até esqueci de filmar pra vocês que minha sobrinha passou A gente ficou conversando ali, ó A bagunça ali que a gente passou o Enem E agora é só esperar Dar uma horinha mais ou menos Deixa eu ver que horas são 4,58 Quando for umas 6 horas eu vou lavar o cabelo E aí ela vai finalizar pra mim Eu vou passar uma ampolinha da Pantene Vou mostrar pra vocês, tá? E depois minha sobrinha vai fazer uma escova e uma chapinha no meu cabelo Como é bom ter alguém pra fazer isso pra gente, né? O que é muito difícil, né? Mas hoje eu tô podendo E é isso aí, gente Olha só esse cenário que lindo que eu tô Aqui é na casa da minha mãe, na Roça, em Minas Gerais E é isso, gente A gente passa o Enem o quê? Ao ar livre no fim de tarde Tomando um suquinho de acerola natural Hum, vida difícil, né? Então daqui a pouco eu volto Mostrando a ampola pra vocês e o resultado Bom, meninas Como muita gente me pergunta O Enem que eu uso é esse aqui Enem da Amazônia Preto azulado Amo demais esse Enem Sou apaixonada, tá? E a ampola que eu usei foi essa daqui Hidratação intensiva Gente, o que é isso? Três minutos e o cabelo tá bafo E agora eu venho com o resultado pra vocês Eu só tenho em fotos, tá, gente? Porque eu tava muito doida nessa época No final do ano E eu esqueci de filmar pra vocês Mas ficou top E aí, meninas Gostaram do resultado? Eu sei que não deu pra ver direito na foto Peço desculpa pra vocês Mas assim, gente Como eu falei Esse vídeo foi gravado É a minha última aplicação de 2019 Foi praticamente um dia antes do ano novo Então eu apliquei no dia 30 Ou foi no dia 31 Não tenho certeza Outro dia foi dia 1 Eu não lembro Acho que foi dia 30 que eu apliquei E dia 31 foi o ano novo Então tava aquela correrinha na minha mãe Pra comida A loucura Esqueci de gravar Então a única coisa que deu pra mostrar Foi as fotos Mas assim, gente Aquela ampola É incrível Eu lembro que a minha irmã comprou Na Black Friday, né Que teve no final do ano Acho que foi nas americanas E aí o kit com 3 ampolinhas Tava tipo 7 reais, 8 reais Foi muito baratinho Ela comprou aquela Comprou uma pra cabelo cacheado Comprou uma outra pra hidronutrição Sei lá Ela comprou uns 3, 4 pacotinhos Que vem 3 Gente, aquilo é sensacional Agora eu entendo Por que aquelas ampolinhas da Pantheon A gente vê E a gente se assusta com o preço, né Porque é alto Mas gente, sério Dá uma reavivada no cabelo Que é sensacional E aí, né, gente O melhor de tudo É que minha sobrinha Que aplicou ele no meu cabelo E quando alguém aplica No nosso cabelo A gente percebe mesmo Que o cabelo Dá uma alisada a mais Acho que é porque a pessoa Vê os pontos Principalmente atrás aqui, né Que precisa alisar Então meu cabelo ficou Muito macio Tipo, a aplicação durou muito E nós já estamos em Março, né, gente Hoje já é março Praticamente, né Eu tô gravando esse vídeo Finalzinho de fevereiro Já comecinho de março Então eu fiquei praticamente Dois meses Sem aplicar ENEM E esse cabelo Que vocês estão vendo aqui, gente É só a base da chapinha Muita gente pergunta Se eu parei e tudo mais Não, gente Eu não parei É que eu resolvi Dar essa pausa De dois meses de ENEM Porque eu quis fazer Um teste novo aqui Pro canal Que eu acho Que vocês vão amar demais Como atualmente Eu uso ENEM em pó E eu gosto muito Eu tava usando Até o final do ano passado Eu vi que muitas meninas Têm dificuldade Em ter acesso a ENEM em pó Não acham Então eu resolvi testar O novo queridinho aí Que tá bombando Que tá vendo todo mundo falar Então eu resolvi fazer Um tipo um teste Aqui no meu canal Pra vocês acompanharem Passo a passo De como vai ser O meu cabelo Que eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Como que tá a raiz Porque essas pontas aqui Gente, é lisérrima mesmo Tá vendo? Pretinho, lisinho, lindo Mas a raiz Tá só por Jesus Então eu vou fazer Um teste com vocês De oito aplicações Que vai dar mais ou menos Umas duas aplicações Da semana Nesse mês E até um pouquinho Do mês que vem Desse ENEM aqui, gente Ó O novo ENEM Que tá todo mundo falando aí, né? Que é o ENEM Morena desejada Vamos ver como que vai ser Então eu pensei Pô, vou ficar dois meses Sem aplicar ENEM Deixar minha raiz Bem naturalzona mesmo Pra mostrar pras meninas E aplicar somente esse ENEM, gente Vou parar com o ENEM em pó E vou aplicar só ele E vou cada vídeo Dando meu feedback pra vocês Se eu sinto que alisou mesmo Se não Porque vamos falar a verdade, gente Ter cabelo ondulado Raiz lisinha Só com umas ondinhas E passar ENEM Realmente alisa Mas eu quero ver no meu cabelo, tá? Que é um cabelo enrolado de verdade Porque o meu cabelo, gente Eu não sei se ele é 3B Ou ele é 3C Mas ele é aquele cabelo Que meu cabelo é enrolado Da raiz, gente Até a ponta Meu cabelo é bem cachinho mesmo Então quero ver se vai alisar mesmo, tá? Aí vocês vão me falar aqui nesse vídeo Se vocês querem que seja Duas aplicações por semana Quero dizer Dois vídeos de ENEM por semana Ou se vocês só querem Um vídeo de ENEM por semana Beleza? Então vem aqui nos comentários Comenta muito Muito mesmo Me fala que vocês estão achando Meu cabelo assim Olha, gente Tá sem ENEM, gente Aqui só tem uma hidratação E chapinha Que eu também já gravei um vídeo De como eu faço essa chapinha No meu cabelo Que ele fica super baixinho Tá aqui nos cards Eu vou colocar pra vocês E é isso Se não assistiu Vai lá assistir Que o vídeo é top E vocês vão ficar com o cabelo assim Que nem o meu Parecendo que saiu do salão Mas fez tudo em casa Tá bom? Então é isso Espero muito que vocês gostem Desse novo projeto Que eu vou fazer aqui no canal Eu tenho certeza Que vocês vão gostar, né? Ó ENEM da Embeleze Morena desejada Vamos começar a primeira aplicação Já essa semana Se vocês aprovarem esse projeto Se vocês falarem que sim Que vocês querem Só vou esperar vocês me confirmarem Se vocês querem um dia na semana Ou dois Aí o primeiro vídeo Já vai essa semana Não sei o dia certo Mas vocês vão acompanhando aí Que vai ter vídeo todo dia no canal Então Algum desses dias Vai ter essa aplicação de ENEM Então eu tenho que ficar ligada E vir aqui todo dia Tá bom? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Se gostou já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Pra mim saber que vocês gostam Desse tipo de conteúdo Pra mim gravar mais Pra mim me inspirar mais E pra mim não sumir Que eu sei que muitas de vocês Ficam tristes Que eu sumo com os vídeos aqui Mas sabe por que? A gente bate um desânimo Assim a gente grava, grava E a gente vê que a galera Não comenta, não curte Não compartilha E a gente meio que dá uma desanimada Então pra mim ficar bem motivada Alisar de vez esse cabelo Fazer o meu cabelo ficar assim, gente É natural Já pensou que sonho Pra eu ficar com esse cabelo aqui E mostrar pra vocês dicas Pra cabelo que tem que alisar Real, gente Porque o meu cabelo tem que alisar real Meu cabelo não é mais ou menos liso Meu cabelo é enroladé Tá bom? Então é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijos Espero vocês E bora começar essa nova fase De alisamento de ene no canal Conto com vocês Tchau